e aí e aí aqui é o felipe com mais um vídeo para o canal eu será diferente vamos jogar aqui um MC central no Skybox tá Eu coloco uma skin diferente, é a minha galera, só que eu tenho uma reformulada Fiz uma pessoa com a minha skin mais pouco de sabor galera, comentei o braçário, tá? Essa pessoa, eu penso outra também, tá? Pra quem quiser ferrar as minhas skins, saber se saem o meu link pra um alt skin, tá? Deixa eu ir pra play, mas seca essa rolação, bora lá! Comenta aí, se vocês vão querer skybox com FaceTime, tá? Se vocês quiserem, eu posso ficar 60, tá? Eu ia gravar na Red Sky, quer dizer, na Red Sky não, meu nome fala mais na Red Sky, eu ia gravar na Red Sky Mas esse vídeo é com o MC Central, tá? Pra diferenciar um pouco Não sei se eu tô com a espada exposta Não sei se eu tô com a espada exposta Não sei se você tem afinal, não sei se eu tô com o sais Não sei se eu estou com a espada exposta Ahi, entendi. Então, talvez me Tchau, tchau. 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 Puta merda. Tchau. 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 E calma isso galera, vou terminar esse vídeo por aqui, se gostaram deixe seu like, se não for inscrito se inscreva no canal, falou! E um recadinho galera, eu vou afastado com meu curso por causa da 2019 galera, que aqui do Santa Catarina está muito sem casa, e eu vou me mantendo em casa agora por causa desse caso bofim, então eu vou te gravar bastante vídeo pra vocês que eu curtei aqui. Então eu vou ver se você faça uma frequência melhor pra vocês, tá? Tipo, é porque eu tenho uma câmera aqui que é essa aqui, eu vou ver se eu faço com os olhos também, tá? Arrançar alguma coisa que eu possa fazer aqui em casa e gravar pra vocês, tá? Falou!